Refrigerante, Rottweiler, Cocada e Sosperol Caralho malu, caralho malu, caralho 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 Vou ver o refrigerante Refrigerante da macumba Cheio de formiga nessa porra Aqui ó Cheio de formiga no refrigerante Não, aqui, esse doce aqui Cocada Cocada, suspiro eu não quero não Cocada eu quero Eu vou deixar o suspiro e vou deixar os dois copos aqui de refrigerante para o santo Continuar na selfie com a macumba, peraí, selfie com a macumba Selfie A cocada é muito gostosa A cocada é uma coisa muito boa E é... É de coco Tocada de coco Aqui ó Tocada de coco 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 Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso, olha isso Maluco São Cosme Damião já se foi São Cosme Damião foi anteontem Já passou, acabou Mas os macumbeiros do meu bairro não sabem disso e continuam botando doce da macumba Então esse aqui é mais um momento doce de macumba Então esse aqui é mais um momento doce de macumba Esses doces aqui da macumba de São Cosme Damião que eu acabei de achar Estão subindo aqui, vou pra praça, pra praça de cima ali ó Vamos ali a investigar esses doces Enquanto tem três sacos de pipoca de doce Tem sugestão Maria mole eu não sou muito chegado não Outra Maria mole eu não vou querer não Mas o suspiro eu vou querer, meu irmão Eita, meu filho da puta que caiu no chão pra Maria mole Caiu no chão pra Maria mole Maria mole eu não quero não Vamos aqui, 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 aqui Aqui Chega eu vou no banco na praça Olha aí Maria mole, pipoca e suspiro Sinceramente A única coisa que me interessa nessa macumba é o suspiro Vamos provar Suspero Foi todo 1 3 4 Suspero eu não dava pra comer muito não Senão você engarra Hum, 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 humm. Hum, tá muito surpido. É, é muito surpido. Puta aqui, peraí, peraí. Hum, humm. Hummm 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 Acabou o queiro Maria Mole eu não sou muito chegado Porque a Maria Mole não quero A pipoca se o saco tivesse fechado até levar Uma pipoca com saco aberto eu não quero não Agora vamos ao momento de consciência Eu não sei como é que ele pode desperdiçar doce mesmo Doce é uma coisa muito gostosa Ou eu vou desperdiçar a Maria Mole porque eu não gosto Aí eu vou desperdiçar também a pipoca Porque tava aberto Se tivesse fechado eu levava pra casa e comia Momento Após o momento Friganismo vem o momento Consciência, meu irmão Tá, português bem claro O nego vai falar que eu tô desrespeitando a religião Que eu não respeito a religião Sim, eu respeito pra caralho A religião do próximo, respeito muito Mas isso aqui não é religião Isso aqui é sujeira Isso aqui é porcaria, tem porcalhando e sujando No meu bairro Então como eu sou uma pessoa Como eu sou um cidadão de bem Eu vou limpar a sujeira que fizeram no meu bairro Jogando no leste, ó Caralho vai cair, peraí, peraí, peraí Vamos pegar também a Maria Mole que eu deixei cair no chão Deixei essa Maria Mole aqui cair no chão Ah, ah, vamos limpar também a caixa de pipoca Sujeira da pipoca fui eu Então vamos limpar também a sujeira da pipoca E aí E aí E aí E aí